4 mil reais pra você, Ricardinho, fiel escudeiro, tá de bom tamanho? Um valor razoável? Loucuras, loucuras, loucuras? Pois bem, já que eu te conto? Ou já deduziu? Aham, aconteceu. Golpe, falso filho, oh, presta atenção, tá? Ligou aí, pai, mãe, de número desconhecido? Desliga e liga pro número verdadeiro que tá na sua agenda, pra você não cair nesse conto aí, ó, e perder 4 mil reais. Ô pai, meu pai tá me assistindo, o senhor quer me dar um presente? Brincadeira, rapaz, tá brincando? Não? Pois é, ligaram pra mim falando que era o meu filho que tava indo pro alistamento. Mas já? Já tá indo pro alistamento? Eu não posso falar, mas enfim, deixa pra lá. Lá em Paranaíba, uma pessoa caiu no golpe do falso filho e perdeu 4 reais? Não, 4 mil reais. Fique atento, Jean. Olá, Israel, olá a todos que nos acompanham. Israel, o fato aconteceu na data de ontem. De acordo com a ocorrência, compreceu a delegacia por volta das 14h30, a vítima, mulher de 52 anos, relatando que uma pessoa teria entrado em contato com ela, passando-se por sua filha, com mensagens via o aplicativo do WhatsApp, solicitando ali a quantia de 3 mil 950 reais, relatando que necessitava pagar uma conta e que, posteriormente, devolvia o dinheiro. A foto do WhatsApp era a mesma de sua filha. Após uma conversa, a vítima, então acreditando se tratar da filha, enviou um pix em nome de uma mulher. Só após efetuar o pagamento do valor solicitado, ou seja, 3 mil 950 reais, em contato com a filha, que a mesma constatou ter caído em um golpe e procurou a polícia. E aí